Fala, humanos e monstros! Aqui quem fala é o Atriatualização! Uau! Flash, uai! Aê! Nossa, que lindo! Baixando o conteúdo! Oh, meu Deus, que lindo! E bem, eu vou deixar com essa musiquinha mesmo, porque hoje não vai ter musiquinha de fundo e eu quero deixar com essa musiquinha só pra escutar. Tá, vamos tirar a música. É, mas bem, vamos testar tudo aqui. Notícias, é, já vi. Tem um videozinho, então vamos assistir ele. Tá, pega, mas já veio a mega caixa? Tá, não veio nada, né? Óbvio que não ia vir. De novo isso. Ó, a Pan Rainha Mar. Com cara do caramba. Vamos ver o vídeo aqui que o Supercell lançou pra nós. Dura-s. Dura-s. Byron Makumbano. Yeah, this is one free for every update. Dura-s. Minha aí. Shelly. Minha Shelly. Isso, eu lembro Esse skin aí, cara do caramba Nem tem motivo que tá tão cara Nossa, esse ali tá braba Olha esse skin lindo São 79 dias a mais Nossa, o que que é isso? Nossa, desordem Voltando aqui, né, agora Devo vídeo Parece muito que ela estiver assim Tá seco da pena Então, não tem nada aqui Tem as caixas aqui, né Bunch of the bus Quanto dia acaba? Vamos testar o novo brawler É, acho que é Eu sou o macaco Parece que eu falei Eu sou o monkey Nossa, já veio com bem nada Ah, legal Patinho É, o escudinho Não tem disco Vamos lá, vamos lá, truco Bunch of the bus Bunch of the bus Não tem que ser Obinado, não tem que ser Espera um pouco. Ae! Animou. Nota, não sei, não vi as coisas acessóricas muito. Mas tá, vamos ver. Criador de mapa, não mudou nada. Vamos ir num amistoso. Vamos só ver o mapa como ficou. Nossa, lindo. Vamos. Deixa eu ver. Nossa, ficou muito mais bonito. Eita! Não! Vamos ver aqui então. Legal, gostei da luz. Tá, vamos sair então. É pra gravar. Isso aí. Nossa, tem que mudar o nome, né? Tá. Tochinha. Escrita alguma coisa ali, não sei. Vai ter skin squeak, né? Parece. As coisinhas. A pã rainha ali. A pã! Tão mortes. O que que mudou? Qual era que tinha mudado? Vamos ir uma aqui e se matar. Eu começo só pra ver. Cabe uma ideia, cabe uma coisa. Me mata, me mata. Me mata. Hum, não é? Tudo bom? Vamos ver então. Mudou nada, não sei. Pera... Parece que tinha mudado alguma coisa para cima. Top demais Não tem mais nada aqui Tem o Ash Tem a onda do lado do Z Ah, não sei, essas coisas aqui Isso aqui Os bad randos, uau Bora É o bad randos Bora, e se pode ser terminado com esses pinzinhos aí de unicórnio Por que que eu puxei ele? Aqui, futebol Ah, é Tem essa bola Bora então de Bell Eu não tenho Bell, eu tenho Bell sim, cadê? Muito legal Tá, é O certo é eliminar Esperar alguém vim aqui Ou sai daqui Ah, então é dois contra um Que covardia é essa Covardia, velho Covardia Nossa, agora eu só perdi dois troféis Porque eu derroto Vão de Buzz Cadê o Buzz? Cadê o Buzz? Cadê você? Bora então Vou começar a gastar na toa Mas é que eu quero pegar as caixas bastante Oi Ah, que va... Que raiva Isso que dá a ser ruim Depois pergunta Ai, por que você não Fica com 1.250 troféis Por causa do noob Ninguém pergunta isso Bora então de sua bosta Agora eu vou jogar as melhores Aê, aê, aê Pegar as coisas Aí é ver Como eu tô jogando bem Eu tenho que fazer um vídeo de grief Alguém é um grief Esqueci de fazer Ó Eu vou espancar aquela colete Eu tô com acessório Ah, mas eu vou roubar aqui É isso Aê, agora é só não perder troféu, né Tá, eu já Já gastei os acessórios A gente vê que tem gente ali Formar um troféu de mane Porque formar um troféu É a melhor coisa que tem no mundo Ahá, não me acerta Otário Ih, eu vou pegar o tio nela Vou pegar o tio alguém aqui na noite É alguém assim Quem é, quem é, quem é Quem é Não sei Já peguei Oito É um grief Eu tenho que gastar naquela mania Nossa, não dá olho Que faz sentido Gostar Pô, mani Porque mania Pô Mania, tá difícil de combater Eu vou pegar o tio, né Mania, me dá o tio Me dá o tio Eu quero o tio Oh meu Deus Que ameaça Oh meu Deus Que jogada Lixo Haha, eu tenho dez troféus Você não tem Era power cup E um troféu Tá Eu queria gravar mais Mas Já vai ficar grande demais Então espero que tenham gostado E Tchau Fica com a caldinha do bozei Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL